Música Muito obrigada, um abraço muito carinhoso a todos e a todas. Estou muito honrada de estar aqui nesse Fórum Social Mundial das Migrações, assim como também esse tema que eu vi pela primeira vez em Cochabambra, em 2010, com os refugiados ambientais, segue sendo retomada nesses fóruns. As migrações sempre estiveram presentes desde o início da humanidade e nas últimas décadas a mobilidade humana aumentou vertiginosamente. Mas não apenas aqueles que buscam novos horizontes trabalhistas ou acadêmicos, mas também e principalmente o de caráter forçado, que é produto das catástrofes ambientais, que cada vez são mais frequentes e mais intensos e devastam várias vastas zonas geográficas dos diversos continentes, originando uma nova categoria de imigrantes. os deslocados ambientais forçados. Nove entre dez desastres estão relacionados ao clima. Os demais estão relacionados a terremotos, que também são devastadores. E lembrando o que diz a Organização Internacional, o impacto sobre a população humana é cinco vezes maior do que aqueles afetados pelas guerras e conflitos armados no mundo. Ou seja, se fôssemos sensatos, investiríamos muito mais na proteção das pessoas, devido a esse tipo de deslocamento e não em armamentos, que é justamente o que a humanidade não precisa neste momento. Mas o clima não muda sozinho. Uma das principais causas, sem dúvida, é a mudança climática, que, como nós sabemos, é resultado direto da acumulação de gases de efeito estufa. Durante mais de 200 anos de processo de industrialização nos países do norte, baseado na combustão e no uso de combustíveis fósseis. Por isso, a própria Convenção sobre as Mudanças Climáticas das Nações Unidas reconhece a existência das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, sendo os povos que habitamos nos países. Os que cargamos com as consequências mais severas, como a desertificação, o aumento progressivo do nível do mar, o derretimento de glaciares ou o incremento das precipitações e de situações meteorológicas extremas. A América Latina, por exemplo, é responsável só do 5% das emissões de dióxido de carbono a nível mundial, e, ao mesmo tempo, uma das regiões mais vulneráveis ao cambio climático. É a dizer, pese a ser marginal, seu aporte ao calentamento do planeta, comparado com o 75% que emite os países desenvolvidos, que concentram, ao mesmo tempo, só o 20% da população mundial, é que podemos afirmar que nas regiões, que uma das regiões que maior grau padece este calentamento global é precisamente a América Latina e, em geral, as regiões do sur. Portanto, uma deuda climática que ainda não foi saldada. Pensemos, por exemplo, nas sequias no continente africano, ou nas inundações nas vastas zonas do Asia, ou nos graça... ...indispensável para a agricultura familiar e ancestral que ali se producía. Tras o qual, por suposto, vem o desplazamento ambiental forzado, a vezes paulatino e outras vezes compulsivo. ...porzadas a migrar como consequência atribuíble aos cambios e aos efeitos do cambio climático. E as proyecciones são alarmantes, pois diversos estudos estimam que estas cifras poderiam chegar a 150 milhões de pessoas ao 2050. Estas são apenas afetadas pela mudança climática, sem considerar as catástrofes naturais se elas funcionarem se intensificando. No contexto de globalização econômica em que vivemos, a imigração forçada também está incluso nisso, na exploração dos nossos recursos naturais mineiros, florestais, assim como também a proliferação de megaprojetos de infraestrutura, como carteiras, portos, aeroportos e projetos de geração elétrica de grande escala, como são as centrais hidrelétricas, as geotérmicas, termoelétricas, as pontas nucleares, projetos que são responsáveis por um deslocamento de população de 10 milhões de pessoas por ano. A cada ano, esses projetos produzem 10 milhões de pessoas que são tiradas de seus lugares de origem, empacando inexoravelmente os modos de vida e subsistência dessas comunidades locais, plurais e de povos indígenas, originando, entre outras coisas, um severo conflito socioambiental e algo que essas mesmas populações se denominaram zonas de sacrifício. No Chile, o país de onde venho, 42% da matriz energética é baseada na capta água, e todas ficam em centrais indígenas. O minério, o principal produto de exportação, a atividade produtiva mais contaminante de todas, deixou sem água um número incontável de populações que hoje já não são mais habitadas. Em outras palavras, a repressão da economia neoliberal, capitalista e extrativista, que se busca expandir e aprofundar através de tratados de livre comércio de novas gerações, como o caso do Acordo Transpacífico, ou DPP, pela sigla em inglês, negociado no mais absoluto segredo, sem que os parlamentos pudessem fazer qualquer modificação, nem aprovar, nem rechaçar, sem que os povos tenham a possibilidade de participar de sua formulação e nem de votar mediante plebiscitos, para que fique, entre outras coisas, normas de patente ação intelectual que facilitarão esse encontro do campo e da urbana, colocando em campo a segurança de toda a população. E mais ainda, esses acordos colocam seus próprios tribunais para a solução de controvérsias entre empresas e os estados, colocando-se pela soberania dos estados e dos povos, que somos finalmente os verdadeiros soberanos. Para muitos, um passo impune do controle das corporações e das transnacionais. Um ponto importante, finalmente, de destacar, é que esse modelo de livre mercado extrativo se abastece das migrações não documentadas. E agora, também, desses deslocamentos humanos forçados, produto da degradação ambiental, para contar não apenas com mão de obra barata, em condições precarizadas, mas também diretamente produzir trabalho escravo. Enfrentamos, então, uma crise ambiental e migratória sem precedentes, que, além de retroceder, avança e se aprofunda a necessidade de assistência humanitária que requeriam de uma urgência, os deslocados ambientais, e a própria oficina da ONU confirmou que a conversão sobre o estado dos refugiados não é aplicada a eles. Tampouco é a conversão sobre os direitos dos trabalhadores e imigrantes e seus familiares que seria suficiente para garantir sua segurança. Por isso, apesar de conter princípios gerais que deveriam compor parte dos instrumentos que deveriam garantir, unicamente os princípios retores sobre a organização interna da ONU, que seria para orientar as políticas públicas dos estados, contemplam a variável ambiental como causa desse tipo de imigração forçada, mas não consideram que hoje as pessoas estão atravessando as fronteiras. Não se deslocam apenas a nível interno em seu próprio país, buscam outros lugares onde ficar. com todos os riscos e as vulnerabilidades que já conhecemos nos casos da imigração econômica. Desse modo, as populações do sul e dos povos empobrecidos por esses modelos, nos encontramos em uma situação de vulnerabilidade dupla. Por uma parte, estamos expostos ao aumento da variável climática e, por outro lado, ao aumento das condições não favoráveis que estão na base dos motivos da mobilidade forçada. Por outro, são sujeitos à ausência de especificidades legais de todas as dimensões que nos afetam, tanto no interior dos estados, daqueles que somos parte, como aqueles pelos quais transitamos ou aos que chegamos. Garantindo-se, isso é muito importante, não somente o direito a migrar, mas também o direito a não migrar. está sendo hoje violado pelos estados que não asseguram condições mínimas de sobrevivência para aqueles que moram no interior desses estados. Assim mesmo, é importante assegurar que os estados não se aproveitem desse vazio de direito internacional para desentender-se de seu dever com os deslocados ambientais forçados, porque os direitos humanos não se perdem quando se ultrapassa uma fronteira, já que os direitos humanos são inalienáveis. E, portanto, devem ser exigidos sobre qualquer território em que uma pessoa se encontre. nos encontramos, finalmente, às portas de uma crise civilizatória, na qual, como nos desciam o Ierto Martit, que nos acompanha, já não é mais importante seguir buscando o responsável. Entre outras coisas, porque os responsáveis continuam sendo os mesmos, assim como o inimigo que enfrentamos é o mesmo. O importante agora é entendermos essa situação e passar direto à ação, retomando com firmeza o caminho da construção das alternativas, mas alternativas com perspectivas de futuro e de transformação. Como averigou minha amiga Annalisa, que também está aqui presente. Porque a luta continua, companheiras e companheiras, mas essa luta exige de nós novos desafios, não somente de mobilização, não somente de denunciar as situações que nos afetam hoje em dia, mas também temos que defender nosso direito ao bem viver, como um direito humano consagrado, assim como são os direitos humanos de todas e de todos. porque o que temos que fazer de aqui em diante é dar um passo a mais nas lutas que já vimos continuando dando. Hoje em dia, o que acontece, o que é fundamental é entender que temos que fazer frente a um modelo econômico, a um modelo de desenvolvimento, mas também a total indiferença que os estados, que os políticos, que os que têm representação de nós, que somos soberanos, colocamos neles. Assim que deve-se continuar a luta, companheiros e companheiras, idealizemos a luta e a esperança. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulina. Então, seguindo com o tema, vamos ouvir agora a Susan Melvin, que é coordenadora do projeto Migração, Ambiente e Alteração e Cambio Climático, Indicação para Políticas, MECLEP, que é um projeto da Organização Internacional para as Migrações da OEM. Por favor, Susan. Muito obrigada pelo convite aos organizadores. Eu vou falar um pouco sobre as migrações por motivos ambientais e vou começar com algumas características, ou seja, o que são as migrações por motivos ambientais. Eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint, com imagens e dados, mas, como não pode ser mostrado, então vocês vão ter que usar um pouco a sua imaginação. Depois eu vou falar um pouco sobre que essas migrações já são uma realidade, não são um cenário no futuro, como muitos acreditam, especialmente políticos em muitos países, mas isso já está acontecendo. Eu vou fazer referência ao marco político a nível internacional e também vou fazer referência e mostrar alguns exemplos nessa região. E depois eu vou falar um pouco sobre como a migração pode ser uma estratégia de adaptação à mudança climática e à degradação ambiental. Bom, quando nós vemos um pouco sobre os eventos do meio ambiente ou processos, nós vemos diferentes tipos. Temos, por um lado, os eventos repentinos, como terremotos, tsunamis, e temos outros processos que acontecem a longo prazo, como a desertificação, o aumento do nível do mar. E também há desastres naturais, como a erupção de vulcões, e temos outros que são feitos pelo homem, como o desastre visto aqui no Brasil há poucos meses. E nós falamos não apenas sobre mudança climática, porque há muitos eventos que não são climáticos, como os tsunamis, que são eventos tectônicos, ou seja, não tem nada a ver com a mudança climática, e outros que são climáticos, como o aumento de temperatura. Ou seja, temos diferentes aspectos do meio ambiente. E, quando vemos as migrações, é um fenômeno com várias causas, ou seja, tem várias razões de ser. E, em muitos casos, não se pode entender que há apenas uma razão para migrar, por exemplo. Temos fatores políticos, como conflitos, perseguições, etc. Também aspectos demográficos, em algumas sociedades. Temos o envelhecimento da população. Em outros países, vemos que a maioria da população é muito jovem, e não há oportunidades de emprego, de educação para todos, e talvez por isso queiram ir a outro país. E temos aspectos econômicos, e acho que já foi falado bastante sobre isso neste fórum. aspectos sociais, como redes familiares, e também... Outros factores, como os custos do processo de migração, por exemplo, se alguém não tem o dinheiro para tomar o bus ou tomar um avião, não vai poder migrar. E todos esses fatores incluem a decisão de migrar. E vou dar um exemplo para as migrões por motivos ambientais, onde veem que são distintos... E dentro dos países, há cerca de 740 mil pessoas que se deslocam. Talvez vocês lembrem do furacão Katrina nos Estados Unidos em 2005. O que aconteceu é que havia muitas filas de carros saindo da cidade, porque precisavam fugir daquele desastre. Mas havia muitos outros que não tinham esses recursos, não tinham redes sociais, não podiam ficar com amigos em outros lugares do país, e tiveram que ser evacuados naquele chamado Superdome. Talvez vocês lembrem das imagens das pessoas que ali viviam. Temos diferentes partes da sociedade que foram afetadas pelo mesmo desastre, mas o resultado de migrar ou de não migrar, ou de ser deslocado, foi muito diferente. Então, aí vemos que há diversas causas e diversos fatores. E, quando olhamos para as migrações por motivos ambientais, podem ser forçadas, como a Paulina já falou sobre isso, mas também pode ser voluntário. Em geral, as pessoas não esperam até que já esteja muito tarde ou até que o nível do mar esteja muito alto e inundando suas casas. Temos migrações permanentes, mas também temos temporárias. Por exemplo, após os desastres naturais, muitas vezes as pessoas são evacuadas por pouco tempo, mas, às vezes, ficam até 26 anos. Então, depende de cada caso. Como nas migrações, de maneira geral, as pessoas ou permanecem em seu país ou na sua região. Então, é apenas uma minoria que vai para o norte, daqui ou para a Europa. A maioria das pessoas que se deslocam por motivos ambientais também preferem ficar em seu país. E eu tenho alguns dados sobre isso. O que é um grande desafio são as pessoas que não podem migrar, mas que gostariam de migrar. Essas são chamadas as populações que estão atrapadas, que estão presas, porque não têm os recursos para sair do lugar e precisam de ajuda do governo ou de outras instituições. Qual é o panorama que vemos em muitos países? Eu tinha algumas imagens da costa do Vietnã, por exemplo, que está muito afetada por isso. Mas também temos a desertificação no Haiti. São só alguns exemplos. E a pergunta que sempre ouvimos é quantas pessoas são, quantos imigrantes ambientais temos? E isso é muito difícil de responder, porque, como já expliquei, normalmente há vários motivos por que as pessoas migram. E nós temos apenas números sobre os deslocamentos. Ano passado, em 2015, eram mais que 19 milhões de pessoas deslocadas dentro de seu próprio país por causa de desastres. E isso foi o dobro, ou mais que o dobro, das pessoas que foram deslocadas por conflitos, novamente, dentro de seus próprios países. Ou seja, vemos que é uma escala bastante alta, mas quase não ouvimos falar sobre essas pessoas. Isso acontece em mais de 113 países, ou seja, uma grande variedade de países. Não acontece apenas em uma determinada região ou na África, mas também nos Estados Unidos, que é também um dos países mais afetados, Alemanha, Japão e outros. Nos últimos oito anos, ou seja, desde 2008 até 2015, vimos mais de 200 milhões de pessoas deslocadas internamente por causa de desastres naturais. Bom, e esse é um número muito alto, pelo menos é o que me parece, e quase não se fala sobre isso. A maioria desses deslocados está em países da Ásia, 85% dos deslocados estão na Ásia, e também há populações muito grandes, são as maiores populações mundiais, mas também há muitos lugares que estão abaixo do nível do mar, como o Bangladesh, e há muitos ciclones que afetam a região. E o que nós estamos vendo é que há eventos como inundações, ou como furacões e ciclones que estão deslocando a maior parte dessas pessoas. E aqui no Brasil também vemos isso, na Argentina. Qual é o marco político? Um pouco do que vemos é que há muitos vínculos entre mudança climática, meio ambiente e desenvolvimento. Em geral, os atores do desenvolvimento estão ajudando os países a implementar seus planos de adaptação à mudança climática. E também vemos mais vínculos com relação ao desenvolvimento. Por exemplo, já tivemos dois diálogos de alto nível na ONU, em 2006 e em 2013, e também o Fórum Mundial de Migrações e Desenvolvimento, desde 2007. Cada ano é feita uma reunião de países, mas o que falta é fazer o vínculo entre migrações e meio ambiente. E aí, normalmente, os países consideram que é algo negativo, que é um fracasso, do qual precisamos evitar, porque pensam que todo mundo quer ficar e não mudar-se. E não estão percebendo que, às vezes, isso pode ser uma estratégia de adaptação. Temos também, nesses últimos seis anos, a nível internacional, os Estados têm falado sobre migrações, deslocamentos e relocamento planejada no marco da Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. e, no ano 2010, decidiram que é preciso saber mais sobre esse fenômeno e o vínculo com a mudança climática. Em ano passado, em Paris, no Acordo de Paris, os migrantes foram mencionados no preâmbulo. E também foi estabelecido o que é chamado uma força de ação, um grupo de trabalho, sobre os deslocamentos. Então, já se sabe que há impactos negativos que têm que ser considerados, mas não se está falando sobre o realocamento planejado, ou seja, quando uma comunidade está sendo afetada todos os anos por inundações ou por erosão, eles têm que trasladar essa comunidade como uma última opção para outro lugar. Mas sobre isso não se fala em nível internacional. E também, nesse acordo, também não se fala sobre como isso pode ser uma estratégia positiva. O que vemos na região, e Paulina falou já um pouco sobre isso, é que, em nível internacional, nós não temos uma convenção de proteção dessas pessoas. Mas aqui na região temos vários países que têm legislação nacional e que estão utilizando medidas para oferecer proteção às pessoas afetadas por esses desastres. Por exemplo, no Canadá e no México, há medidas nas políticas de migração em que as pessoas afetadas podem entrar ao país. Estados Unidos tem o famoso estatuto de proteção temporária que otorgaram aos hondurenhos e aos salvadurenhos. Equador e Venezuela fizeram campanhas de regularização de haitianos depois do terremoto de janeiro de 2010. E também temos países como a Argentina, que tem uma categoria de residente transitório, e Chile, que durante, ou melhor, depois do terremoto de 2010, fez consultas com as embaixadas dos países dos imigrantes que estavam no Chile e as embaixadas estavam distribuindo comida aos peruanos que tinham sido afetados e que estavam morando lá. para concluir, eu gostaria de apresentar alguns resultados do programa que eu estou coordenando, que se chama MECLAP. Nós estamos estudando seis países, Haiti, República Dominicana, Quênia, Ilhas Maurício, Vietnã e Papua-Nova-Guiné, no Pacífico. O que vimos no Haiti é que as pessoas que foram deslocadas depois do terremoto de 2010, mas também depois de algumas inundações, se encontram muito vulneráveis, muito mais vulneráveis do que a população em geral. Então, precisa de uma proteção maior e medidas especiais. Mas as pessoas que migraram três vezes ao ano, ou seja, várias vezes ao ano, elas estavam muito mais resilientes que os demais, ou seja, quer dizer, eles têm uma nova, uma fonte de renda adicional, estão mais preparados para a inundação, eles podem escolher o que fazer muito melhor do que os outros que estão vivendo aquilo pela primeira vez. Outro caso é o da República Dominicana, ou seja, o vizinho, e onde estudamos dois casos. um era um deslocamento e realocamento de uma população que fica próxima à fronteira do Haiti, e que o pera ficava ao lado de um lago, e o que vimos é que o lago estava, o nível do lago estava subindo, e havia o risco de inundação, e o governo decidiu deslocar a população, e o que vimos como resultado dessa realocação, é que eles têm agora um acesso muito melhor a serviços de educação e de saúde. E também era uma medida de prevenção, pois, afinal, não foram afetados por esse aumento no nível do lago, mas o que não foi considerado é que estavam vivendo da agricultura, e então nas novas casas onde estavam, não havia espaço para colocar os seus animais, ou seja, os animais ficaram no local anterior e não tinham acesso ao mercado, pois estavam mais longe. Então, nesses processos, é preciso pensar nos meios de subsistência das pessoas, porque, senão, isso não será sustentável. E outro caso aconteceu na capital em Santo Domingo da República Dominicana, onde as pessoas tinham renda mais alta e melhor acesso a escolas e hospitais, porque, bom, nas cidades grandes, geralmente, a estrutura é melhor, mas ali não havia nenhuma medida de prevenção, ou seja, estavam afetados por inundações todos os anos e nada havia sido feito para estar melhor preparados a esse tipo de desastre. E o que vimos nesses casos de realocação é que também depende da vontade política. O que nós vimos é que, na República Dominicana, era uma decisão de nível muito alto do país, ou seja, era do presidente. Se ele dissesse eu vou apoiar, tudo acontecia muito rapidamente, mas em Papua, Nova Guiné, por exemplo, no Pacífico, onde há uma comunidade que foi evacuada há 10 anos e usou todo o dinheiro para a sua alocação, foi tudo perdido e estão começando de novo, mas também não estão pensando nos modos de subsistência. Eles têm que viver do coco, mas eles são pescadores, então é o que eles sabem fazer. Então, nos parece que isso não vai ser muito sustentável. Bom, com isso, eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada. Obrigada, Suzane, por suas palavras. Bom, agora vamos convidar Sabrina Rabab, que é cientista política e assessora da Secretaria de Relações Internacionais da Central dos Trabalhadores da Argentina Autônoma. Ela fez mestrada em Ciências Sociais e é membro da Confederação Sindical das Américas com a visão dos trabalhadores. Por favor, Sabrina. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer compartilhar este painel e todo o fórum. e parece que um dos objetivos deste fórum é fazer um diagnóstico sobre a realidade dos migrantes, mas também trazer propostas e uma visão de mudança e de como resolver esses problemas. Bom, então, o que eu trago é um pouco da visão dos trabalhadores e as ações que nós vimos fazendo, principalmente, nas Américas. Primeiro, quero dizer que na luta do dia a dia do movimento sindical dos trabalhadores, além das reivindicações trabalhistas pelas quais lutamos todos os dias, como salários, condições de trabalho, direito à greve, também está na nossa agenda da luta diária três temáticas em nível global. Por um lado, o controle das empresas transnacionais e a luta contra o neoliberalismo e, por outro lado, a luta contra a mudança climática e, em terceiro, trabalhamos fortemente pela promoção dos direitos dos trabalhadores migrantes. Acho que, às vezes, a relação entre esses três temas não fica muito claro, mas nós acreditamos que os três são produtos de uma lógica, como já disse Paulina, de um modelo capitalista baseado na depredação dos bens naturais e com uma lógica extrativista e também que deixa muitas vezes de lado os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Nesse sentido, nós acreditamos que é um modelo que não é sustentável em nível ambiental, mas também em nível social e que gera profundas desigualdades por sua vez. Também já foi comentado e amplificado pela assinatura de tratados de livre comércio que fazem com que a liberdade de capital seja expandida no mundo e a liberdade comercial, mas restringe ao mesmo tempo a liberdade de circulação dos trabalhadores. Então, isso é uma amostra do que está acontecendo. Nós damos liberdade ao capital, às empresas transnacionais para vender seus produtos, mas nós não damos liberdade para que as pessoas se mudem ou trabalhem livremente em qualquer dos países. E, por sua vez, esse modelo capitalista que é depredador dos bens naturais gera uma crise climática da qual nós, dos países do sul, somos maiores vítimas, como disse minha companheira, e que, em geral, foi causado pelos países do norte que se industrializaram antes e agora somos nós todos que temos que pagar por essas consequências. Essa crise climática afeta muitas populações, comunidades indígenas, comunidades que trabalham sobretudo na agricultura e o papel da luta, como já foi dito, contra as empresas transnacionais é que nós acreditamos que é tudo parte de uma mesma lógica na qual empresas transnacionais violam os direitos trabalhistas, contaminam os territórios e produzem os deslocamentos forçados, ou, como já disse a minha companheira, os deslocados ambientais de comunidades que se veem sem seus meios de subsistência, seja pela contaminação da água, seja pela seca ou por grandes projetos que são gerados como as mineradoras a ser aberto e impedem que as comunidades tenham os principais elementos de subsistência. E, às vezes, essa lógica, essa forma de operar dessas empresas também completa um círculo com violência através da negligência do Estado em oferecer a proteção, ou, às vezes, em conivência com a violência para calar as vozes dissidentes. Nesse sentido, este ano, lamentavelmente, sofremos com o assassinato de Berta Cáceres, uma militante ambiental e representante do povo elenca em Honduras, que justamente lutou contra a instalação de uma represa hidrelétrica em Honduras, que ia contaminar a água e também iria privatizar a fonte de subsistência da comunidade, causando deslocamentos. E Berta foi assassinada para calar sua voz e é uma mais dentre as enormes quantidades de militantes que foram assassinados em Honduras e especialmente depois do golpe de Estado de 2009, mas também em toda a região. não queria deixar de mencionar isso, porque às vezes a gente não vê essas relações, mas acontecem no nosso dia a dia. Por outro lado, queria notar que nós trabalhamos com a temática de mudança climática, porque consideramos que a mudança climática é causada pelo homem, é o homem que é vítima e é o homem que deve fazer alguma coisa para solucionar isso. e o impacto é muito forte na questão trabalhista de duas maneiras. Por um lado, como dissemos há pouco, gerando deslocados ambientais que deixam de ter sua fonte de trabalho, seja por secas ou erosão do solo ou contaminação, mas, por outro lado, todos aqueles trabalhadores que começam a perder seus empregos e que em uma transição para uma economia mais limpa que tem que acontecer, pode também deixar desempregados muitos trabalhadores que terão que se reacomodar, se readaptar a essa mudança. Por isso, no movimento sindical, nós trabalhamos nessas temáticas e gostaria de falar um pouco sobre como fazemos esse trabalho. por um lado, para frear essa mudança climática e, às vezes, o papel do sindicalismo e dos trabalhadores ficam um pouco escondidos. As pessoas não sabem que nós trabalhamos com esses temas, mas é certo que, desde a origem, quando isso começou a ser discutido em instâncias oficiais, especialmente depois do Cúpula da Terra e do Rio de Janeiro, quando foi assinado o Estatuto da Mudança Climática pelas Nações Unidas, o movimento sindical passou a participar mais ativamente. Em 2008, através da Confederação Sindical Internacional, o movimento de trabalhadores também começou a gerar propostas para poder influenciar nessas instâncias institucionais, além de gerar outras instâncias a nível social com diferentes movimentos sociais. mas com a convicção de que o tratamento do que é a mudança climática tem que ter a dimensão social e a dimensão política nas próprias negociações, que não seja apenas uma questão de peritos em questões técnicas e ambientais, mas que tenha que haver um foco nas pessoas e um enfoque baseado nos direitos humanos. Nesse sentido, temos trabalhado muito para que continue mantendo os conceitos de responsabilidade comuns mais diferenciados, ou seja, que os países do Norte que tiveram mais responsabilidade sobre a contaminação do planeta têm que fazer mais esforços para solucionar, resolver os efeitos, especialmente a nível global. Mas também o movimento sindical trabalhou um conceito que nós chamamos de transição justa, que significa que temos que fazer uma transição para uma economia mais limpa, com menos emissões de carbono para poder estabilizar a temperatura e que não afete todo o ecossistema e a vida humana, mas no centro dessa transição tem que estar os direitos humanos e os direitos trabalhistas, ou seja, tem que haver políticas sócio-trabalhistas para esses trabalhadores. Por um lado, que isso encontram trabalhando em indústrias que são altamente contaminantes para que eles possam trabalhar de uma maneira mais limpa. Para isso, eles precisam de acompanhamento, formação e diferentes elementos para que não se fechem suas fontes de renda. E também insistimos na importância da segurança trabalhista e na proteção social dos trabalhadores e na criação de novos trabalhos decentes para todos aqueles que, devido a deslocamentos ou fechamentos de determinadas fontes de trabalho, possam não estar, não deixem de ter um trabalho. E, nesse sentido, também estamos relacionados com aqueles migrantes, como que Paulina falou, porque, em geral, são os migrantes que são forçados a migrar, talvez não por causas econômicas, mas por causas ambientais. A questão ambiental acabou aumentando as desigualdades estruturais do sistema. Então, são aqueles que estão mais vulneráveis e que estão mais desprotegidos frente a formas de contratação, que são quase similares à escravidão. mas também são as que têm as piores condições trabalhistas e sofrem e recebem salários muito abaixo dos salários mínimos e que, por sua vez, repercutem em toda a força trabalhista, porque geram salários muito baixos e condições muito baixas de trabalho para toda a classe trabalhadora. e isso é visto também no papel das grandes empresas multinacionais que deslocam a sua produção, como a gente vê nas empresas na América Central, onde há muitos trabalhadores migrantes que são contratados por salários realmente de miséria. Então, nesse sentido, nós acreditamos que é necessário trabalhar muito em todas essas áreas e justamente com o conceito de transição justa, fizemos um grande trabalho que foi apresentado na Cúpula de Paris ano passado e também trabalhamos bastante com diferentes governos para que isso fosse apoiado durante essa cúpula. E, bom, a transição justa teve alguns governos que apoiaram, Argentina, Brasil e Canadá. E, no final da Cúpula, um acordo foi concluído no acordo que nós esperávamos, mas o conceito ficou colocado no preâmbulo, ou seja, qualquer mudança em direção ao modelo mais limpo de produção tem que considerar a transição justa dos trabalhadores. Nós não vemos isso como uma vitória, porque não ficou na parte operacional do acordo. Mas, já é um primeiro passo para que essas questões sejam discutidas. Além disso, também vimos com uma demanda forte para que haja meios concretos financeiros para que esse acordo seja efetivo e não fique apenas numa declaração. Mas, infelizmente, também não ficou muito claro no acordo. Há uma espécie de decisão que seria mais de orientação sobre como gerir esse acordo com 100 bilhões de dólares que os principais países deveriam alocar para um fundo contra a mudança climática. E, outras demandas é que os países se comprometam com metas claras e que sejam controláveis e que vão reduzir as emissões de carbono. Mas, isso também não foi conseguido de maneira concreta, pois as metas não estão claras e não há uma previsão para revisão dessas metas. Então, a luta nesse campo continua da mudança climática e também continuamos na articulação com diferentes movimentos sociais para denunciar o processo que ocorreu com as cúpulas de mudança climática. Ano passado Paris, esse ano vai ser Marrakech, mas também para gerar propostas alternativas e pensar que tem que haver outro tipo de modelo de desenvolvimento justamente que permita mudar a lógica que tem sido vista até hoje e que foi aprofundada nos últimos anos de depredação de recursos naturais e onde o interesse das corporações são mais importantes do que os interesses ou que os direitos humanos de cada um. Nesse sentido, também trabalhamos no movimento sindical das Américas com a Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas no que chamamos de Plataforma de Desenvolvimento das Américas depois podemos compartilhar com vocês um material e nós chamamos de um instrumento político dos trabalhadores não apenas para falar das condições trabalhistas mas também para apresentar um novo modelo de desenvolvimento baseado no desenvolvimento sustentável em que as dimensões social, política, econômica e ambiental estejam contempladas como um todo baseados na redistribuição da riqueza na proteção dos recursos naturais baseado na igualdade de gênero na proteção das minorias na proteção dos trabalhadores migrantes e firmemente também reafirmamos que os migrantes para nós como aqui já foi falado nós consideramos que tem que haver um direito à migração a não migrar ou seja em geral que as migrações são por causas que vão além muitas vezes é uma coisa forçada então consideramos que é necessário trabalhar e que se desenvolvam políticas para que as pessoas não sejam forçadas a migrar e também o direito a permanecer e a retornar livremente porque consideramos que a liberdade das pessoas tem que ser muito mais importante do que a liberdade do capital e das grandes empresas nesse sentido essa é a nossa proposta que depois podemos compartilhar com vocês para que vocês possam ler e acreditamos que é necessário passar a uma outra fase em que discutamos o que é necessário e não apenas o que é o possível ok muito obrigada muito obrigado Sabrina bom eu vou fazer um pedido a vocês eu falei e eu disse a vocês que ia falar espanhol mas eu posso fazer algumas considerações em português vocês entendem especialmente porque tem gente que está traduzindo para nós bom eu comecei a falar sobre a gratidão de participar um fórum de discussões como esse aqui que envolve o tema das migrações e mais do que gratidão é muita felicidade de a gente poder sentar e discutir temas que muitas pessoas acreditam que não estão envolvidas mas eu como bisneto de imigrantes neto de imigrantes que vive numa sociedade de consumo em que aos 37 anos de vida que tenho não me lembro de ter me alimentado de um alimento que eu mesmo plantei que eu mesmo colhi que eu mesmo preparei eu não posso afirmar a vocês quem foi a pessoa quais foram as mãos que costuraram a roupa que esconde a minha nudez que mantém a temperatura do meu corpo e me deixa dentro da etiqueta social apresentada portanto são todos esses fatores da nossa vida cotidiana que nos faz lembrar que nós estamos sim numa cadeia um sistema melhor dizendo em qual eu desconheço um ser humano senão o pleno ermitão não está inserido nisso e hoje nós tivemos oportunidade de discutir esse tema da migração forçada em razão dos problemas básicos da vida humana que é o meio ambiente que é o meio básico da nossa vida do nosso labor orgânico do nosso trabalho de construção do natural em energia e de onde nós realizamos as nossas vidas e as nossas aspirações portanto com o sistema nosso de vida interligado globalizado de intensificação de meios de comunicação de meios de transporte de intensificação de uma rede de consumo em que o consumo hoje não é feito tão somente no Brasil por brasileiros e por produtos brasileiros se não uma cadeia em uma escala em que o meio ambiente passa a ser interferido há de se pensar e de se provocar essas questões não tão novas mas intensificadas que fomentam a migração forçada que são os problemas ambientais eu me recordo que em 1990 uma afirmação do do IPCC do painel intergovernamental para as mudanças climáticas dizia que os maiores efeitos da mudança climática seriam e estão sendo e serão ainda mais os eventos relacionados à migração humana porque migrar parece ser algo natural nosso na medida em que buscamos as nossas realizações como ser como vida como indivíduo e muitas das migrações não são planejadas muitas das migrações não são sequer sonhadas desejadas o que torna qualquer migrante vulnerável em especial os migrantes forçados sejam por conflitos armados sejam por violações de direitos humanos em afronta a dignidade humana ou seja até mesmo pela ausência do básico da vida e como Paulina bem disse que os direitos humanos eles são inalienáveis eles são inerentes à dignidade humana e quem será que não tem dignidade humana portanto como membro pesquisador de um grupo de uma rede sul-americana das migrações ambientais a Rezama que busca isso que nós estamos tendo hoje dialogar construir ideias em todos os níveis na academia na sociedade civil nos governos as organizações internacionais é que eu provoco a vocês a refletirem esses temas pautados no que nós ouvimos aqui de diferentes aspectos de três diferentes aspectos de três diferentes nacionalidades quatro diferentes nacionalidades e quatro aspirações muito parecidas que eu posso dizer assim porque me empatizo com a fala de vocês como o moderador não deve se exaltar e falar muito mais do que os palestrantes que vieram nos prestigiar e em razão do tempo que nós temos eu convido vocês depois das três palestras e da minha provocação a três questões mais que três questões o tempo talvez não seja o suficiente então eu gostaria que por favor quem tiver vontade curiosidade sinta-se muita vontade e fazer perguntas às nossas queridas palestrantes pode ser mais alguém por favor acho que cabe mais uma boa tarde boa tarde gente obrigado parabéns muitas graças eu quero fazer uma pergunta sobre os campos especialmente depois do terremoto do Haiti parece que depois do terremoto do Haiti havia muitas organizações internacionais nacionais o país tinha muitas organizações internacionais às vezes algumas organizações internacionais falam de vamos ajudar o país e eu acredito que no Haiti ajuda que o país precisa pode ser dada por exemplo você pode dar um prato de alimento para uma pessoa mas não é esse o tipo de ajuda que o Haiti precisa o que o Haiti precisa é de uma ajuda para as pessoas em que eles mesmos possam cultivar seu próprio alimento para que o país possa seguir adiante também falta de credibilidade e a corrupção tem muita corrupção no Haiti e em outros países do mundo mas há muitas organizações que ajudam o povo algumas organizações que também enchem essas bolsas com o dinheiro do povo obrigado Obrigado Buenas tardes sou Robert Valso de São Paulo dos migrantes os estudos sobre a questão ambiental tem um estudo na USP que fala que tem um livro capitalismo e destruição ambiental nesse estudo desse pesquisador diz que se em 30 anos não houver uma reversão desse processo de destruição ambiental já não vai haver mais tempo de reverter temos 30 anos para tomar uma decisão somos acusados de alarmistas porque dizem que as tecnologias atuais podem mudar a questão então esse é um tema outra questão se já não está na hora de uma luta por um estatuto mundial na questão dos deslocados ambientais se já é uma iniciativa mundial para isso ou não embora seja buscar os efeitos trabalhar nos efeitos mas está na hora de um movimento mundial para reconhecer o direito dos refugiados ambientais boa tarde eu sou a Célia da Marcha Mundial das Mulheres aqui de São Paulo sou imigrante também eu queria só fazer um comentário muito rápido justamente em relação às mulheres que a gente começou a tocar na mesa mas não aprofundamos muito e a gente vê como enfim a gente vê estatisticamente a gente vê nas nossas comunidades nossos territórios como são as mulheres impactadas pelos catástrofes ambientais pela atuação das transnacionais na nossa comunidade mas o que eu queria dizer é que é importante que a gente vá além disso que a gente vá mais longe que simplesmente olhar esses impactos e reconhecer começar a entender o porquê desses impactos diferenciados do fato que as mulheres ainda têm a responsabilidade social pelas suas famílias pelas suas comunidades através da divisão sexual do trabalho e é importante ir mais longe no sentido de reconhecer que ao mesmo tempo que o trabalho das mulheres o tempo das mulheres é considerado elástico é considerado infinito também a natureza a mesma relação com a natureza então a relação capital trabalho das mulheres é muito parecida com a relação capital exploração da natureza é considerado os dois recursos infinitos elásticos que vão compensar na verdade os impactos negativos do capital e aí para terminar só reconhecer também nesse ir mais longe de que simplesmente olhar os impactos diferenciados reconhecer o papel das mulheres na defesa dos seus territórios na defesa das suas comunidades e na construção de alternativas então pensando na agroecologia pensando na economia solidária enfim são as mulheres que estão se organizando em movimentos em coletivos em grupos para construir alternativas a esse modelo a esse modelo explorador capitalista etc que a gente conversou aqui e aí eu queria só terminar pensando um pouco pessoalmente também esse vínculo entre a privatização da natureza a atuação das grandes corporações das corporações transnacionais e o uso da violência da repressão para proteger esses interesses para proteger esses interesses do capital seja nacional seja internacional e como isso impacta também na vida das mulheres dos homens a companheira citou o assassinato da Berta há dois dias atrás uma outra companheira de Honduras do Copim da mesma organização foi assassinada a facadas o corpo dela foi achado no lixão lá na comunidade dela em Honduras também então há uma crescente repressão apoiado pelos estados contra os povos contra as comunidades que estão em luta em defesa dos seus territórios claro as perguntas então uma questão de gênero imigração desplazamento forçado sim uma questão sobre a necessidade de uma intervenção internacional para a proteção desses imigrantes forçados e a questão de Haiti que é muito intensa em toda a região então começo a minha direita com Suzane e já faço a invitação se querem falar dois ou três minutos não mais sobre as considerações finales para que cerremos nossa pergunta sim? por favor vou começar com a pergunta do senhor que era Billy e eu sobre Haiti e o papel de organização nas organizações internacionais onde no princípio era mais uma questão de necessidades básicas porque no princípio era uma catástrofe mas também há outras atividades tem programas de desenvolvimento programas de redução de risco mas naquele momento estava sendo investido apenas 0,4% de toda ajuda em desenvolvimento internacionalmente na redução de risco para poder evitar outros desastres no futuro porque os desastres quando acontecem as autoridades e a população não sabem e não estão preparadas para enfrentar esse evento com relação à convenção sobre os migrantes por motivos ambientais refugiados climáticos como vocês quiserem chamar nesse momento parece ser que pelo menos os estados não têm interesse em ampliar o status de refugiados pois estamos vendo que o número de refugiados não está diminuindo temos visto isso na Europa e em outros países há várias iniciativas Ricardo é mais especialista nisso do que eu mas há iniciativa chamada Nansen que se concentra no deslocamento transfronteiriço mas ficaram sabendo que há muitos outros movimentos dentro dos países e mais distantes então uma declaração ano passado acho que em outubro e houve vários países que assinaram essa declaração então há vários há vários processos que estão sendo desenvolvidos também em nível regional há várias convenções interpretações de convenções que já existem então não é que não há processos mas nesse momento em nível global não vemos muita movimentação bom e a pergunta sobre as mulheres é muito importante mas eu queria mencionar que vimos na Indonésia por exemplo durante o tsunami acho que 80% das pessoas mortas ou afetadas eram mulheres e crianças e era porque geralmente são as que ficam em casa ocupadas com as pessoas mais velhas e não sabem nadar então eles foram muito mais afetados do que os homens e isso é um grande desafio e foi outra conferência sobre migrações climáticas e saúde em que falamos sobre o fato de que é preciso começar com as mulheres para realmente ter alguma resposta a esses desafios e as migrações ambientais cinco minutos vou tentar seis tenho vários pontos mas eu vou começar pelas perguntas e depois eu vou dar alguns dados curtos para deixar outros questionamentos em relação ao instrumento para poder proteger os deslocados ambientais efetivamente Bangladesh em 2010 na Copa e México propôs um protocolo adicional à convenção para que da mesma maneira como existe o protocolo de que outro para as emissões houvesse outro para as migrações seguindo o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas e portanto tendo os estados que tem mais responsabilidade que também fossem mais responsabilizados para entregar os recursos da assistência e as políticas dos programas que permitissem fazer frente a essa crise ambiental e migratória que temos adiante como um mecanismo mais rápido eu sigo pensando desde que ouvi sobre isso como uma ideia que é muito conveniente mas precisamos do instrumento agora uma possibilidade é que estes princípios de deslocamento interno possam se transformar em uma convenção e não apenas as normativas dos deslocamentos internos mas que entendam a complexidade do deslocamento ambiental cruzado e outro é o caminho mais longo que é criar ou constituir um instrumento que seja realmente um instrumento feito para o efeito de enfrentar e abordar a multidimensão dos fatores que esse deslocamento ambiental cruzado tem acredito que tudo que possamos trabalhar sobre isso inclusive exigindo estados direitos políticos na legislação nacional e também que também tenham dimensões para a migração ambiental é indispensável porque como eu como foi comentado há outros instrumentos que a nível internacional e como Naciones Unidas ou a OEA já tem consciência do grave escenario que se nos vem por delante se está discutindo uma convenção vinculante sobre industrias extractivas já temos principios rectores sobre empresas e direitos humanos que obrigam a compensação também temos um pronunciamento conjunto o segundo já de um conjunto de relatores especiales de Naciones Unidas sobre os efectos dos tratados de livre comercio nos direitos humanos e temos também a calificação defensores de direitos humanos para criminalização perseguição e assassinato daqueles que resistem nos territórios do modelo ou seja hoje em dia esse sistema de proteção que geralmente vemos como distante que não é suficiente ou efetivo está mais avançado do que os próprios estados inclusive do que os processos que as organizações e os próprios movimentos temos na hora de buscar as alternativas por isso acho que tudo isso é necessário e temos que assegurar que essa decisão seja efetiva porque no Chile também temos refugiados ambientais mas o Estado deixou ele de lado ontem eu vi uma exposição que em 2010 Caritas atendia um refugiado oitiano em 2015 em 427 ou seja são 80 mil refugiados que chegaram desde 2010 mas também sabemos que é um Estado que não está conseguindo enfrentar todas as necessidades que esses haitianos precisam no sentido de reverter esses 30 anos que nós temos é real por isso eu falava da água e das represas usar água para gerar energia em vez de destinar para o consumo e o uso humano a contaminação da mineração ou da floresta na produção de celulose e o pouco de água que falta há muitos outros fatos que dizem que o problema de escassez hídrica que já afeta milhões de pessoas não apenas o acesso a água potável mas a qualquer tipo de água para cultivar e outros vai começar a ter uma escassez que vai começar a gerar conflitos porque efetivamente não sei se 30 anos é um diagnóstico muito otimista de onde temos que fixar a linha vermelha com relação às mulheres e eu poderia falar dos povos indígenas a questão infantil e todas essas populações que são particularmente vulneráveis no sistema que são identificados pelo sistema de direitos humanos que mudam de um momento a outro e é muito importante quando isso é paulatino porque as cifras às vezes enganam também temos efeitos na família ou seja quando nós temos uma família que se desintegra porque primeiro os jovens vão embora porque eles não têm condições para seu desenvolvimento também temos um deslocamento ambiental e que não envolve toda a família mas no entanto há um provedor que não os dá mais ou seja uma precarização da família que fica há uma família que se desintegra e um só indicador que diz que há uma pessoa que se mobilizou quando temos estatísticas que midem como migrante ambiental porque não temos estatísticas nacionais que meçam essa matéria de forma suficiente nós vemos as notícias e vemos como as embarcações de africanos que vão para a Europa estão inundando 700 pessoas em cima de uma embarcação e isso não aparece nos dados ou seja hoje em dia temos que ser conscientes de que o período que temos para reagir por isso estou falando de uma crise civilizatória é ontem hoje temos que contribuir para a solução e a ação porque eu também acho que esses fatores são gerados pelos homens mas não somos nós eu não sou causadora das consequências dos gases de efeito estufa então eu quero identificar os principais responsáveis e aqueles que têm o dever de compensar os povos indígenas têm o direito no convênio que também tem os afrodescendentes quando os impactos em seu território são de são muito graves de obter mediante consultas o seu consentimento para serem deslocados ou seja hoje também há outros fatores que estão sendo transgredidos e que não estão sobre a mesa quando eu ouço a adaptação dos migrantes efetivamente os migrantes estão começando a se acostumar a se adaptar às situações dos lugares onde eles se movem mas acho que chegou o momento de que eles se adaptem tem que ser os estados à situação com a qual também tem que colaborar para enfrentar não podemos continuar exigindo que os imigrantes têm que se sacrificar continuar se sacrificando para que a sua adaptação não gere cifras negativas com relação às mudanças climáticas ou efeitos ambientais que eles que os deslocamentos ambientais estão gerando uma última reflexão que eu acredito ser muito importante porque eu mencionei os tratados de livre comércio hoje em dia as controvérsias dos tribunais como o SEAD e o TPP e há outros que ainda são piores com relação às garantias onde apenas as empresas podem demandar os estados mas os estados não podem demandar das empresas e onde com certeza as pessoas não temos nenhuma voz nesses processos mostram que a maior parte dos países ou seja 64% no caso do SEAD demandados são países da zona sul produto dos países desenvolvidos algo que o relator especial dizia sobre as questões tóxicas é que a maior parte das demandas tem a ver com contaminação com estados que tomaram medidas de sanção através dos seus tribunais contra empresas que geraram derramamentos como a Philip Morris que tem uma demanda contra o Uruguai porque o estado faz uma campanha para enfrentar os efeitos na saúde da população ou seja estamos dizendo que esses tratados vão permitir e vão restringir a possibilidade de continuar defendendo os nossos direitos a minha segunda e última reflexão é sobre as cidades nesta discussão ambiental parece que todos olhamos para o rural onde está a natureza mas quando falamos de fenômenos ambientais esses estão se manifestando nas cidades onde se concentram nas capitais na média em diversos países 60% da população ou seja então vamos pensar o que vai acontecer em uma cidade como esta como São Paulo se nós tivéssemos alguma contaminação das águas que abastecem a cidade o que aconteceria se algo assim acontecesse aqui ou o que aconteceria se esse inusitado furacão que estava perto das costas de Cuba faz uns dias realmente entrasse e afetasse a cidade então hoje em dia também essa discussão sobre o deslocamento ambiental tem que ser vista e somar a ela a dimensão do planejamento estratégico das cidades que hoje em dia nenhum estado deveria estar construindo em zonas costeiras de alto risco deveríamos estar eliminando a construção nas alturas deveríamos estar exigindo construções que assegurem alguma segurança mínima para as pessoas ou seja hoje em dia são múltiplos as tarefas que temos e que seriam relacionadas a essa dimensão ambiental e a migração e que dali temos para discutir que precisamos ver e debater e sobretudo informar e educar as pessoas sobre isso a convenção no artigo 6º obriga os estados a entregar informação e gerar alianças entre os países para gerar centros de estudo para pesquisar os fenômenos produzidos pela mudança climática ou seja deveríamos ter em todas as escolas nossos crianças aprendendo sobre as consequências como adotar posturas e costumes que permitam não apenas enfrentar melhor essas consequências da mudança climática mas também ser protagonista das mudanças que são exigidas na resposta à pergunta do companheiro sobre a convenção específica no que diz respeito à convenção da ONU para a mudança climática houve movimentos sociais que lutaram ou tentaram que houvesse um artigo específico para que dentro das medidas de adaptação fosse incluído o feito dos migrantes por questões ambientais lamentavelmente como aconteceu com outras reivindicações isso não aconteceu não foi incluído no acordo o que conseguimos incluir foi apenas no preâmbulo uma menção a que toda a transição em direção a uma economia mais limpa tem que levar em consideração os direitos humanos e em particular os direitos dos migrantes e isso é a única coisa que foi conseguida e que é mais uma declaração do que qualquer outra coisa mas pelo menos existe outra coisa dizia sobre a questão das mulheres sim as migrações em geral podemos dizer que é uma feminização das migrações e às vezes isso fica invisível mas em muitos casos se trata de donas de casa e chefes do lar que partem em busca de trabalho e em muitos casos são vítimas de trabalho escravo ou de situações péssimas trabalhistas e isso fica também um pouco invisível e as medidas não são tomadas e não se trabalha para gerar medidas adequadas a essa realidade e com relação ao que falava sobre a aberta casa e a outra companheira que foi assassinada em Honduras eu acredito que é importante que essas coisas sejam tornadas visíveis e que sejam interconectadas esses conflitos pois parece que é um conflito de um país ou algo muito particular mas está tudo ligado e por isso é importante esses foros são muito importantes mas também a solidariedade de todos dos movimentos sociais dos trabalhadores das organizações internacionais para poder tornar esses conflitos mais visíveis e dar uma resposta adequada antes que seja muito tarde muito obrigado Suzane muito obrigado Sabrina muito obrigado Paulina bom é um tema muito complexo muito amplo e muito atual e deixa com dados como é que eu posso dizer que nos assustam porque quando falamos de 130 milhões 200 milhões 50 milhões estamos falando de pessoas estamos falando de vidas de gente como nós de seres humanos que tem aspirações que buscam a felicidade que buscam a sua realização estamos falando de crianças de avós de senhores idosos de mulheres homens do gênero humano então eu gostaria de terminar agradecendo a oportunidade de falar um pouco sobre isso e que espero que vocês tenham aproveitado e mais que isso que se juntem a nós para pensar e refletir e falar e tratar o tema como ele deve ser tratado muito obrigado e aí o 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 Obrigado.